Tamo de volta e olha em Rio Preto o público tá respirando arte. É o Festival Internacional de Teatro. O palco da primeira apresentação foi um dos principais cartões postais da cidade, a Represa Municipal. O espetáculo de abertura do FIT, o Festival Internacional de Teatro de Rio Preto, homenageou o dramaturgo e poeta paraibano Adriano Suassuna, um dos principais nomes da cultura brasileira que completaria 90 anos. A trupe teatral cruza o sertão rumo à fictícia Taperuá, cantando tragédias sertanejas, a luta entre famílias rivais, a dor, o amor e as tramas da vida. A peça pôde ser vista por centenas de pessoas em um dos principais cartões postais da cidade, o anfiteatro Nelson Castro, na Represa Municipal. A apresentação que encantou adultos e crianças. Maravilhosa! Perdeu quem não veio. Atingiu mais que a expectativa, foi maravilhoso, em família, e o mais gostoso é saber que a população toda veio e esse espaço tá todo ocupado. Muito, muito, muito bom. Rio Preto merece cada vez mais eventos como esse. Mais de duas mil pessoas marcaram presença na abertura da décima edição do festival. Mas esse espetáculo aqui é só o começo. Durante dez dias, Rio Preto vai respirar arte. Na programação, 23 espetáculos distribuídos em 50 apresentações. E tudo isso em 14 locais diferentes da cidade. É um espetáculo que faz parte do calendário cultural do Brasil, hoje, esse festival. E nós queremos caprichar cada vez mais no tempo de crise. Você realizar um evento como este, isso vai gerar emprego. Então, o Rio Preto está no roteiro das grandes apresentações de teatro. 20 companhias de teatro do Brasil e de outros quatro países reúnem, em Rio Preto, 117 artistas. O público vai poder presenciar as artes cênicas na sua essência, com uma série de ações processuais, espetáculos. E serão apresentados para públicos, crianças, jovens, adultos, trazendo discussões de temas que hoje são urgentes. Além dos palcos, as apresentações serão feitas nas ruas e nas praças da cidade. Haverá também um espaço noturno para diversas atividades. É a valorização e o resgate da cultura. Esse festival traz uma linguagem renovada do teatro, que é uma das principais linguagens artísticas, no interior de São Paulo, numa cidade como o Rio Preto, puljante, forte. Uma cidade que tem um papel importante no plano econômico, no plano social e também no plano cultural. Que maravilha, estava lotado, muito legal, né? Toda a programação do festival, inclusive com as apresentações em locais públicos de Rio Preto, está lá no site, fitriopreto.com.br. Então, vamos lá.